Bala na água Bala na água Cara, olha lá mano Putz grila Faça sua dog tag com quem entende Dog Tag Eclam Fala piratas, aqui quem fala com vocês é Rafael do canal Pirata Play E hoje galera estou trazendo para vocês mais um vídeo E dessa vez é um vídeo diferente Pra falar a verdade é bem diferente do normal É um vídeo jogando o cagualera dos piratas Sim galera, é uma partida aí que nós jogamos O amo pra caramba aí, tá bem engraçado Eu espero que vocês gostem E lembrando a vocês que esse vídeo aqui é um oferecimento Dog Tag Clan cara, vai lá, compra sua Dog Tag, chaveiro, camisa Tudo personalizável do jeitinho que você quer Bem galera, lembrando que no finalzinho aí Deu dois probleminhas Certo? Uma foi a partida que caiu E a outra que a minha internet caiu Então quando a internet caiu acabou o vídeo, beleza? Mas é isso galera, espero que vocês gostem Valeu, até mais E fui! Oh hell! Foi também Foi de novo Não, detalhe, tinha um maluco na minha frente Tá queimando Tá queimando, tá queimando, tá queimando Tá queimando Granada, é fumaça, é bomba Se vê nada velho Uma droga Levanta, levanta o bichão Machadex Vai se maquiagem, vou te ficar Olha o meu canto, cadê? Caraújo, ele te pega na faca Ih, a do Verbo morreu Ih, a do Verbo 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 morreu Destrói essa C, cara Derruba tudo isso aqui É, derruba mesmo Só que eu tô aqui, avisa antes C4 lá e arregaça tudo Galera, tudo vindo ali pelo canto da B, cara Uuu, Araújo no... Ih, quase que alguém em cima da C Voltei, voltei, voltei Olha o Ricardinho Nossa, mano, já começo me lascando esse Araújo com essas Claymore, cara Meu Deus do céu, mano Mas ali o cara se multiplica, velho Tava 1, virou 3, 4 Cadê a tia? Você fugiu? Nossa Toma, eita frio Não vai não, não vai não Caraca, eu pensei a granada Não sei, eu tô vendo nada agora Caraca, olha no meu Thug A quantidade de... Caramba, fiz milagre agora, velho Faltou o botão no teclado pra apertar Sei lá, mano, parecia ali Tinha fogo, fumaça, granada, dois caras Putz E lá, voa, 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 voa Pô, Capim, não deu tempo não Não, eu já achei que a gente ia ser pesado Deixei de ser sujo, real Pô, revivei Cagando creme aí, velas de casa Resta nóis Aqui é médico plantonista, cara Aqui é 24 horas 24 horas 24 horas Nossa, que saúde Pô, Michel Por que que fez isso? Ele me viu subindo Vai Marcinho, vai Marcinho Corre Olha o cara viajando aqui por trás da gente É o Araújo O Araújo quer pegar todo mundo aqui É, não adianta não, mano Agora eu tô filmando Cato do Reis Ah, desgrama Dia do velho morreu Pra mim é melhor Ah, pega Tá todo mundo morrendo aqui Explodindo tudo aqui, eu não tô vendo nada Nossa, revi Vi, eu Os caras invadiram a Tchart Ninguém me ajuda Olha lá Três, três caras na Tchart A gente vai tá tentando invadir tudo ali Só chegaram na Tchart É, matei ali, ó Só errar, tem Pega na Delta agora, olha lá Pega a Delta aqui não, hein Alguém tem munição aí Tem munição Bala Ah Um rip pro Michelis Não deu tempo de botar a Claymore Que pena Que pena É, mas vem por trás ali Plantando tudo a C4 ali de boa Acabou a minha munição, eu botei aqui na faca só Caraca, os caras, mano Olha o meu ping Tá nascendo tudo juntinho Vai, cada um Errou 90 Errou Quem atirou em mim não foi você não Errou Mano, eu não consigo matar ninguém, cara Que droga Ah Ah O Michel tem uma dog tag O Michel tem uma dog tag de arque e flecha, cara Pensa no moleque viado Era meu sonho É que eu não tenho arque e flecha ainda O Rafael ficou correndo a hora do cara Eu fiquei tentando pegar ele no desfibrilador Não consegui O arque e flecha aí pro Ricardinho Bicho Ah, filha da mãe Os caras tem que acrescentar ambulância nesse jogo Tanta gente que eu to revivendo Andar com 3 sleep na mão Morreu 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 Ah, não pode elogiar Esse PDK, bicho Levanta Headshot 3km de choque Nossa Nossa Ele tá no lado Ele é Ele é Ele atirou lá da Shanghai Não, 3km de locker É Locker, é incrível Você viu que começou um gênio Isso é o bichão mesmo, hein doido Tô lá em cima desse eco na cabeça do cara Vocês lembram que essa época que tinha esse bug Como dar headshot de longa distância O cara ia de um helicóptero, um Little Bird E o outro ia pilotando outro Little Bird Aí você dava um headshot no piloto Ah, mano A distância era de ser do chão Até Do helicóptero até o chão Do chão até o outro helicóptero Ah, morri Esse foi tudo, mano Tudo explodindo Alô Aguenta aí, Marcinho Aguenta aí Boa Valeu Caraca, crush credo, carreirinha Na moral, carreirinha Falar nada Eu já tava escolhendo até outra arma, né Falar nada Nossa Fica quieto Dominando tudo aqui A B Ah, Milton Você não vai fazer isso Sai daqui aí, Milton Peraí 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 Ah, fui revivido aqui Palhaçada 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 Olha, o cara ia pegar o T na faca Palhaçada Aqui não, mano O que eu fui na C ali? Pra saber quem que pôs a Claymore aqui na B, cara Chupa a carreirinha Claymore não, pô O Bacon aqui Chupa Chupa Tal Pô, vai fazer isso uma vez, rapaz Nossa Morri Olha, a galera tá toda lá na E, mano Tá todo mundo saindo de lá, pô Não sei porque, não apareceu Por que que tava assim? Assim? Ah, como? Então? Ai, olha lá O cara não morre, pô Ô, louco Cheguei morrendo, né? Pô, Capim Tô vendo corpos pulando Ah, cara Viu? Tem muito problema, não Calma, vida aí pra vocês aí Cara, vocês tão... Tocaram fumaça ali Tô vendo nada Tô vendo Um, um, um Beacon, cara Vocês não tem vergonha na cara de vocês não Peraí Ó, esse Zanatta, um 965 Por que ele é administrador? Não sei Ah, foi bom ali, cê deu sorte Eu vi que ele tá jogando com a gente da estante Zanatta Ah lá Ele é administrador, gente? Vai Não sei Quem é que tá aqui na, na... Na, na... Desgrama Morri Zanatta é um cara que joga aí Tá como administrador Vamo Estou lhe respondendo, não sei Administrador é onde? Saiu lá. Como que você sabe que ele tá comando administrador? Vou estrolar a mensagem com o administrador do Zanatta lá. Tá, mas isso aí... Não, 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 não. Isso aí dá mal confusão. É administrador dois pontos. O Zanatta fez tal coisa. O administrador disse que o Zanatta fez tal coisa. Peve menos, tá vendo? Não vai não, vai não. Oi. Chulha, coxinha, coxinha. Coxinha, chegando aí, ó. Boa. Olha as clima, olha as clima, olha as granadas. Putz, você errei a granada. Porra, não é por aí não, velho. Estão lá, lá a montanha, lá. Boa, Zanatta. Headshot. Ah, esse pontinho. Conseguiu, ele tá com ele ainda. Mas deu um headshot só na pontinha. Conseguiu pegar? Peguei o cara lá da televisão. Quase, acertei a bala na mente do cara aqui. Bala na mente. Bala na mente. Cara, olha lá, mano. Putz, grila. Caramba. Tem um cara no cantinho, hein, velho. Olha ali. Olha lá, todo mundo ali. Caraca, mano. Tô tomando tiro não sei da onde aqui, cara. A mídia do demônio, bro. Carreirinha já era. Carreirinha vem de boa ali, ó. Olha, corre aqui pelo cantinho aqui, ó. Ah, morreu. Ei, Marcinho. Headshot. Atira... Não adianta... Não adianta revi... O cara... O cara me reviveu na frente do Rafael, velho. Tá certo. Tem que morrer pra mim. Véi, não! Sabe? Ah, Michel, é você. Vou pegar na faca. Errou! Que que é isso aí, gatinho? Que que era você, cara? Nossa, Clamber louco aí. Bixei todos os cabelos. Mas é muito lerdo esse Marcinho. Batei na parede. Cagar, Rafael, pão. Ô, louco! Ó, por cima aqui Marcinho, por cima, por cima. Por cima? Cadê? Vamos subir. Vou jogar uma fumacinha ali pra... Joga a fumaça aí. Caramba, cara, é muita fumaça. Ah, me pegaram na faca, mano. Serial Pilar. Ó, a D tá recheada, véi. Ó, Ricardinho. Tô vivo, tô vivo, você tá morto, cara. Só pra te avisar. Você anda com o... Ah, saca. É que bom que você pegou. Ó, Ricardinho. É... Então tá some do mapa, cara. Tanta explosão aqui. Caraca, mano. Dei um litro... Um litro de tiro. Caraca, mano. Caraca, velho. Ô, louco, mano. Que isso? É a... Arma de água, véi. Vai pra lá, Real Master. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Vai ser chato, Real Master. Tanta gente pra matar. Tem que matar logo um brother do Tess, né? Que maravilha. Bata um cara pro ADK. Ó lá. Reviveram o Real Master. Vou matar um filho, cara. Como assim? Valeu, Maci. Aqui é... O plantão, velho. Que é... Caramba, mano. Olha essa parte médica. Sei lá, Ricci. Isso é médica. Matei um, pelo menos. De... Deu Black Box. Morreu. Ui, chupa. Nada disso. Não faquei meu amigo, não. Mano, tem muita gente aqui nessa AD, cara. Olha o Luka na faca, olha o Luka na faca, olha o Luka na faca. Não consegui reviver o amigo aqui. Ih, lascou. Nossa, eu não tô vendo nada mais. F***. 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 Tô só atirando pro além. Pôlei? Ah, ele pegava na faca, mas não sei. Vai, sai daí logo, Real Master. Sai daí Real Master. Ah, não deu. Real Master eu revivo ele, ele vai pra cima do perigo, velho. O cara tem que dar pro lado errado, velho. Porra, valeu. Nossa, quanto cara. Nossa, cara. Nossa, morri. Como eu sou burro, velho. Ah! Eu até vou ser desclama, rapaz. Fazer o que, né? Tá vindo muito cara ali. Eu consigo spawnar, velho. É muita gente. Não dá pra spawnar. Pior que foi mesmo. As costas. Cara, mano. Se eu atacar uma granada ali, eu acho que eu mato todo mundo. Pior que não, cara. Pior que dá uma rápida. Ah, foi um. Foi o Ricardinho ainda. Não, eu acabo de nascer, rapaz. Eu nasci. Nossa, mas chama a ambulância aqui. Tô revivendo demais, cara. Putz, mano. Olha aí. Meu time tá lascado. Ué, todo mundo tira. Você nem não viu o Chico, rapaz. Aí, putz. Como eu sou burro, não vi o Lucas ali, cara. A granada voltou em mim. Matei o Pãozinho voltou. E eu matou o Chico. Ah, drible. O Chico ali, rapaz. O Chico ali, rapaz. é eu é ruim eu cara o cara deu tanto drible ali para dar facado que eu falei cara é o michel ah tá arrebentando geral eu tava embaixo drible ai tomei no drible não 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 vou gravar não é só não gravar essa ilegal cara Deus quanta gente ali cara naquela e não sei nem que é inimigo mais não é muita gente que fumaça é fogo Marcinho forever jogou fumaça e avançou é e agora se foi matei o pico Marcinho forever voltou e se explodiu na granada que massacrante que negócio ó o fogo garela ai super gordo o nome do cara ó cuidado ai Helmaster tem um cara ai no canto mano ai de Helmaster quase morreu eu to vendo a morte já do Helmaster daqui velho cara meu tio é muito burro galera vai nas costas galera matei o paulo chato tem mais um ai tem mais um remaster matei eu tava fraco era o ricardinho eu tava fraco mais um toma tacada eu quero pegar alguém na faca nossa mano eu entrei bem na hora que pegou chamas da vida aqui putz ferrou chamas da vida chamas da vida chamas da vingança ai que saco cuidado com fogo vai revive ai cara caramba eu não to vendo mais quem eu sou velho tô gostando desse negócio eu não consigo ver cara é muita fumaça que saco que saco será que eu sou o rafael ou será que eu sou apenas um wops ai onde sou quem estou aqui seria eu nossa velho ta explodindo aqui onde sou quem estou ah caramba o maluco ali um milhão geral que é isso mano cara ta tudo possuido aqui os corpos mano cara o meu filho tem uns bugs muito louco velho tipo você revive o cara o maluco sei la teleporta pro céu velho é muito bizarro mano cara é um massacre tem uns prelos na bar exorcismo cara quem é o time que ia perder que você tava falando é vocês nosso tio explodiu pois é desarrice louca o mato ele sai rolando assim batendo nas paredes e tal exorcismo ai viu a hora que o mato funcionando bora viram a hora que eu bode o maco oi 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 Olha que bonitinho, escondidinho no cara. Ah, o cara não morre, velho. De novo, velho. Olha isso, cara. Michel é imorrível. Imorrível, velho. Imorrível, mano. Meu time tá fraquinho demais. Tá louco. Cara, não revive mais, Araújo. Sai, velho. Ah, de novo. Tá mal com esse escudinho aqui, hein? O cara tá achando que tá no Rainbow Six aqui, mano. Não largue esse escudo, cara. Pois é, velho. Não largue, velho. Não largue, velho. O cara tá achando que tá no Rainbow Six. Agora que eu entendi. Dez anos depois, cara. Me delay, o cara tá achando que tá onde? Boa, amarreu. Rainbow Six. Isso que dá respaldo, velho. Cara... Que verdade? Um cara viajando na maionese, cara. Muito cara na treta. Vai pra lá, rapinha, São Paulo. Olha o vato imporé. Cara, mano, pegou na cabeça do cara, mas não morreu. Agora não deu, agora não deu, hein? Nossa, fiquei com três, cara. Uma pauda. Morreu junto comigo ou uma pauda? Não, eu dei a rajadinha e acerta ali. Não morreu, mas cagão. Humberto morreu, ó. Eu fiquei com três, cara, de live. Dois, certo? Eu já atirei e já fui pra outro, já. Ai, meu Deus do céu, cara. Naquela com a confiança de que eu acho que eu comecei. Ah, sai da frente. Ahem, agora eu já irei na cu, cara. Tá fresca. Tô indo pra onde, não tem jeito, hein? Que cuca. Ui, ah. Não, mas não foi. Não foi head, não. Não foi. Ó, a lá, a Cuiabá. Toma, toma. Ah, boa, Marcinho. Ah, lá, lá. Ah, eu peguei. Ah, Marcinho. Marcinho, volta pra mim. Marcinho me viu. Ah, mentira. Que zona, brother. Que fácil. Você passou a Cuiabá. Você matou, matou. Eu matou o Rafael lá. Ose, Ricardinho, eu te contava. Aí alguém ia dar uma facada ao Marcinho. Eu dei uma facada no cara, que enquanto eu tava dando uma facada, alguém atirou em mim. Olha que zona. Aí eu dei uma facada no Marcinho e me mataram. Não estou entendendo mais, cidadã. Eu também me perdi na facada do Ricardo. Olha lá em cima do... Toquei, toquei o que é. Ah, não é um PDK, que triste. Caramba, que loucura. Caraca, Marcinho, na moral, verifica a cuequinha aí. Ah, eu peguei na cara, quem caiu aqui. Eu vi você pulando, mas tinha outro, você ia matar o outro, cara. O cara tá com o usa 12 e o visor thermal. Vai te atacar, rapaz, que que é isso? Profissionalismo. Que que é isso? O Luis falou pra jogar mais de 12, ele falou que se eu jogo de 12, eu mato muito. Faltou só o escudo. Pra fechar o cara aí. Tchau. 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 Obrigado.